E aí Dersinho, valeu pela raid, sejam bem-vindos galera! Todo mundo tá vindo do meu mano Big D, tamo junto, muito prazer. Gabriel Pimp e May, tá 26 anos, casado. Estou na Flórida jogando LOL de chaco. Sejam bem-vindos galera. Obrigado pelo Gank, meu irmão, meu grande irmão Big Derso. Agora vocês vão ver uma gameplay de ponta. Que aqui. Agora minha tropa. Mais um, vou pro MD5. Tá foda, velho, já caí duas vezes pro D1, velho. Tô deixando a desejar aqui, minha gameplay tá criminosa. No NA tem rage igual no server BR? Tem. Inclusive eu já vim da rage aqui e já tô com restrição de chat. O NA é igualzinho o Brasil, só que é um pouquinho melhor. As pessoas jogam pra ganhar, as pessoas tiltam menos. Tem muito mais HelloJob, então acaba desbalanceando um pouco. Tem bastante coisa diferente. O projeto de ir pra gringa consiste em ficar na... Danilo Pimenta mandou 50 reais. Salve o Pimp e vai ficar quanto tempo na gringa? Não estou aí. Que isso? As meias. O cartes flechou, viado. Report Queen. Cara, ganhamos o jogo já. 1 minuto e 15 ganhamos o jogo. Nossa, imagina se eu tivesse com aquela runa de ganhar dinheiro. Pelo menos o meu movie speed tá cheatado. Consigo puxar aqui pra cá. Mas consegui ativar a box. Vou focar no game aqui, galera, porque... Pô, já tô aqui há 5 dias, velho. Uma semana já na gringa aqui, porra. Já peguei mestre, caí pro diamante. Duas vezes ainda. Tá uma hora de... Vou tá por respeito aqui, né, velho. O jeito que tá, não tá legal, não. O cartão já foi de arrasta, já. E o de cartos. E já vamo praticar bullying já com esses caras aqui. Mostrar quem manda, né, galera. Os caras já foram de tilt aqui. Se virar vídeo, coisa linda. Se não virar, coisa linda também. Eu ainda tô banido, velho. Não consigo digitar pros caras, velho. Ih, a Quinn tá farmando lá. Ele foi de arrasta. O pai tá online aí. Cara, matar o bot não compensa mais, mas sei lá. Se tiver um gap, eu vou lá. Ih. Filho de talon. Filho de talon, velho. Nossa, o dab da car me é roubado, velho. O cara invisível, mano. Cheatado. Caralho, os caras tão sendo estrupiados aqui esse game. Hoje vai ser um bom dia no LoL, galera. Hoje eu vou rushar bastante pontos. Hoje eu vou jogar bem, não vou tiltar. Hoje vai ser coisa linda. Quem faz jungle? Cara, por enquanto ainda não tá fazendo não, né? Acabou isso aqui, velho. Os caras só precisam da FF, velho. Cara, matar o Zeke é bom também. Os caras tão full porradaria lá no top. Cara, eu vou meter um gumi já. Tenho dinheiro. Acho difícil. Hoje eu vou jogar. Vamos lá. Caralho, que play podre, nossa. Ah, deu bom. Mas eu não dei um capos, cara. Que abalo. O que recentemente eu fiz aí foi que eu arrumei confusão no Twitter aí. Mas, sei lá. Não falei nada demais não, só dei minha opinião. Já vumei trabalho aqui? Já. Streamer. Se eu tenho nacionalidade, tenho brasileiro. Hoje a live tá bombando em 500 pessoas. Sim, hoje tá bombando. Hoje é um dia bom pra passar propaganda e comercial, né, pra galera. Dia bom pra pedir sub, pix. E aí, galera. Você que acha que meu microfone tá uma bosta. A câmera tá ruim. Meu FPS tá dropando muito. Descorregue já o seu subzinho. Ou faça um pix. Todo valor investido no seu streamer será convertido em melhoras para stream. Muito obrigado pela atenção. Enquanto os seus streamers gastam dinheiro com futilidades, eu invisto no conteúdo para os senhores. KKK. Cara, os caras não deram FF. Verdade, né, mano? Tô trocando ideia com vocês. Até esqueci de falar isso. O jogo tá 41x11, mano. Os caras não dão FF, velho. Caralho, cara. Ah, desculpa, mano. Mas isso pra mim é doença, velho. O fato dos caras não darem FF é doença, velho. Tipo, não tem nada. Tipo, os caras tão perdendo tempo de vida. Eles não vão ganhar. Não faz sentido, velho. Os caras defenderem, velho. Os caras são loucos, tio. Mas você também tá afim de farmar e não dá GG. Mano, se os caras tão jogando... Mano, assim... Eu tô fazendo vídeo pro YouTube aqui, tá ligado? Eu tô jogando na moral. Eu tô ganhando meus pontos. Quem tá perdendo pontos são eles, velho. Mano, a pior coisa que existe no LoL é quando tem um time ganhando. Eu tô jogando com pressa de ganhar rápido. Porque aí eles fazem merda, entregam o jogo e depois perdem mais tempo. Eu tô super tranquilo aqui. Opa, Rodimar. Valeu, valeu pelo donate. Vou converter, pai. Obrigado. Mas tô forte, hein? Eu tô ficando com a postura errada. Tá doendo minhas costas e meu pescoço, guys. Não sei o que fazer pra arrumar, velho. Talvez sentar direito, né? Mano, o título do vídeo do YouTube aqui vai ser, mano... Os caras jogaram... Mano, sei lá, velho. Os caras não deram FF, velho. 50-14. Hashtag, jogaram até o final. Como que explica um negócio desse, cara? Os caras tão, tipo, mano... Saca? 1-13, 2-10, 4-13, 1-8. Tão jogando, mano. What the fuck, velho? Parei de treinar. Cara, eu tô mandando os treininhos aqui na academia do prédio. Não é nada extraordinário, mas tô treinando um pouquinho. Tentando controlar a boca e é isso aí. Honrar a karma. Gosto do calor daqui? Curto. Você também tá aqui, Bruno? Já dá aquele primezão. Já manda aquele donate aí. Tchau.